Sonhar Mais um sonho impossível Lutar Quando é fácil ceder Vencer O inimigo invencível Negar Quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar No inacessível chão É minha lei É minha questão Virar esse mundo Cravar esse chão Não importa saber Se é terrível demais Quantas guerras E assim Seja lá como for Vai ter fim A infinita aflição E o mundo Vai ver Uma flor Brotar Do impossível Chão Ainda 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 Obrigado.